Do sábado para o domingo, a população da cidade de Serra Redonda ficou em pânico. Está de volta a prática dos bandidos, né Denise, de explodir bancos no interior do estado. Até quando, né? É, mas dessa vez, Patrícia, a tentativa foi frustrada. Cerca de 10 homens tentaram explodir um posto de atendimento do Banco do Brasil. Os explosivos não detonaram e eles saíram atirando para todo lado. Duas e meia da madrugada. O silêncio da noite em Serra Redonda foi quebrado pela chegada de uma quadrilha de assaltantes. O alvo era o caixa eletrônico deste posto de atendimento do Banco do Brasil. Com a movimentação, alguns moradores da rua acordaram e pelas janelas ficaram observando a ação dos bandidos. Segundo testemunhas, primeiros assaltantes abriram a porta do banco com essa ferramenta que foi deixada na calçada. Depois, acenderam o explosivo para roubar o caixa eletrônico. Mas não tiveram sucesso. De acordo com testemunhas, eram cerca de 10 homens que chegaram em uma caminhoneta e duas motos. Eles tentaram detonar o explosivo várias vezes. Como não conseguiram, antes de fugir, saíram atirando para todo lado. Neste poste, por exemplo, a gente consegue ver a marca das balas. Algumas casas também foram atingidas, mas ninguém se feriu. O barulho dos tiros chamou a atenção dos dois policiais que estavam de plantão na delegacia da cidade. Ouvimos vários tiros, de entre 20 a 30 tiros, um tiro um atrás do outro. Aí a gente se confiemos, aí pedimos reforço a Engar e o 190 com a pina grande e aí trabalhando. Segundo o sargento, cerca de 30 policiais chegaram para fazer o reforço. Três viaturas tiveram os pneus furados pelos grampos espalhados nas saídas da cidade. Mas as buscas continuaram durante todo o domingo. Esta é a segunda vez que o mesmo posto de atendimento bancário é alvo de bandidos este ano. Ele tinha sido reaberto há quase dois meses.